A gente não quer a vontade de Deus, a gente quer a nossa. A vontade de Deus, compartilhar, em vez de comer sozinho, dividir, em vez de guardar, dizer só meu, em vez de dizer nosso. Incluir, acolher, tolerar, esperar, dar tempo, crer. Não desistir da esperança no nosso viver jamais. São todas coisas que a gente diz que ama e quer, mas na realidade a gente tenta arranjar argumentos todo dia para não ser assim. A gente se boicota o tempo todo, porque lá no fundo a gente gostaria que Deus não tivesse razão. Lá no fundo, vamos ser honestos, lá no fundo a gente queria que um dia Deus chegasse, tirasse a coroa e pedisse perdão. Essa é a sensação, pelo menos, que muitos de vocês me dão. Porque é tanta questão sobre Deus, que a impressão que dá é que iria resolver se o Senhor chegasse. Disseram, olha só minha gente, boa, me perdoem. Eu esqueci de dizer a vocês que a teologia que eu pratico, eu e o Senhor, o Eterno, é a do processo. E eu venho crescendo junto com vocês. Sabe, eu fui cobaia de vocês, vocês foram cobaias de mim. Teve horas que vocês me fizeram arrepender de ter criado vocês. Teve horas que vocês me fizeram me arrepender da maldade que eu ia fazer. Então, muito obrigado pela troca, que tem sido uma troca muito legal, muito criativa, muito boa, muito gratificante. Muito gratificante para mim como Deus. Mas eu admito que depois de crescer um pouco, desde o Big Bang, que eu venho aprendendo com a expansão da matéria e com a complexificação dos elementos, até chegarmos a esse estágio da consciência humana, em que começam a penetrar no meu mundo invisível, eu tenho que admitir alguns equilíbrios. E eu vim aqui, depositar minha coroa e pedir perdão. Perdão, meus filhos, por não ter explicado que eles perseguiriam a vocês como perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perdão, meus filhos, por não ter deixado claro que tanto faz se o cara morre com a torre de Siloé caindo na cabeça dele, com Pilatos derramando o sangue dele junto com os sacrifícios no altar, ou se morre a morte morrida mais tranquila, porque se não vos arrepender-lhes, todos igualmente perecereis. Desculpem por não ter sido claro. Mas me desculpem mais ainda, porque eu não devia nem ter começado as coisas como eu comecei. Eu não devia ter criado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não devia ter deixado vocês apenas como um animal. Eu não devia ter dado vontade, nem opção, nem escolha. Vocês de Android ficariam muito bem, não saberiam de vocês até hoje. Mas eu teria alguns brinquedos interessantes. Perdão por não ter dado a vocês acesso à árvore da vida, depois que vocês comeram da árvore do bem e do mal, porque assim pelo menos vocês viveriam para sempre como zumbis, como os capirotos eternizados, como os condes dráculas da maldade na história, com imortalidade e perenidade. Perdão. Por isso que eu achei que seria a bênção da mortalidade. Eu estava enganado. Afinal de contas, o bodox já me provou isso. Perdão. Perdão por me fazer amar em gente, em nações diferentes, que ficam pedindo a Deus a mim socorro na hora em que os doidos estão se matando. Perdão pela ambiguidade. Perdão por não gostar da preservação do conforto de vocês, mais do que eu amo a construção do caráter de vocês. Perdão por não adulá-los. Perdão por não fazê-los playboys e playgirls. Perdão por não me acompliciar com vocês, no idiotamento de vocês. Perdão por não aparecer para responder as perguntas idiotas de vocês. Perdão por não deixar vocês sentindo a dor das angústias de vocês, porque só isso pode salvá-los. Perdão por ser tão dramático e verdadeiro e dizer que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Perdão por não fazer deste planeta exatamente tudo conforme a vossa vontade. Perdão porque até a minha vontade, eu não tenho imposto sobre o planeta, porque a minha vontade é fazer com que cada um dos que... a quem eu dei vontade e volição desenvolva uma consciência para que esse não seja o mundo dos androides, mas o mundo dos humanos. Me perdoem por respeitar a construção da consciência de vocês. Mas quando eu digo, seja feita a tua vontade, o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que eu tenho que aprender a andar com Deus num mundo onde não há vontade de Deus sendo praticada como vontade humana. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O padrão, a minha referência para a vontade de Deus na terra é o padrão celestial. E o padrão celestial já está revelado. Jesus disse, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. E tudo quanto eu ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. O padrão está estabelecido. Eu sei como é a vontade de Deus. É olhar para Jesus e sabê-la encarnada. Eu posso não saber se vai chover amanhã, mas eu sei como é para viver hoje. Eu não sei que dia eu vou morrer, mas eu sei como é que eu tenho que viver agora. Eu não sei nada sobre o que vai me acontecer como tópico da minha existência, mas eu sei que eu já sou acontecido por Deus para qualquer que seja o tópico da existência. O padrão está posto. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus.